Meus amigos, se tu quer dar um up na tua vida e no teu carro, este vídeo foi feito pra vocês. Nós vamos trazer um aparelhinho muito curioso, muito interessante pra testar no Renegade da minha esposa, mas também vou falar deste acessório aqui para celular. Bem legal, é ou não é? Eu não sei, não testei ainda. Ah, então vem cá que eu vou mostrar pra vocês agora como isso aqui é útil. Barato e útil, claro. Bom, meus amigos, pra quem não sabe, eu comprei um celular pra minha esposa na China, no AliExpress também. É um Poco XT, se eu não me engano. É um Xiaomi. É, é uma segunda linha da Xiaomi, né? O celular é muito bom, viu? Super rápido, tem leitor aqui de digitais na lateral. Olha, funciona bem pra caramba, tá? A câmera tem uma resolução boa de 64 megapixels, mas a qualidade não é tão boa assim quanto a gente gostaria. Mas ok, dentro do que eu paguei ali, na época foi R$ 1.600, deu mais o imposto, deu R$ 2.000 com tudo. 256GB de memória interna, então assim, bom pra caramba. Super rápido, super interessante. A bateria dura dois dias. Vou deixar o link aqui embaixo também, se vocês se interessarem. Eu gostei, achei o celular, assim, recursos intermediários, porém com desempenho top. Mas o que eu queria mostrar é o seguinte, ele não veio com carregamento por indução, tá? Então não adianta querer colocar num carregador do carro ou de casa que não funciona. Aí a minha esposa queria saber como é que ela fazia pra botar um, e eu indiquei pra ela isso daqui. Aqui, basicamente, meus amigos, é uma bobina, literalmente uma bobina que tem aqui dentro, e que liga direto na porta USB-C. Tem pra iPhone, tem pra o que tu quiser, tá? Tu pode botar ali. E tem vários modelos, isso aqui custa R$ 37,00. R$ 37,00, é ridículo. E tu coloca ele, basicamente, aqui, ó. Fica solto, conecta na porta USB, né? E pode botar, esse aqui que eu escolhi, tu pode botar ele com a capinha por cima. Então, se tu precisar, por exemplo, usar a porta USB, é só desconectar aqui, tá tudo certo. E ele não cai, ele fica nessa posição. Fala que tem uma capacidade de carregamento de 10 watts. É, funciona mais ou menos isso. Eu não consegui medir exatamente quanto tem. É um pouco mais do que 5, com certeza que é aquela super lenta, né? Mas eu acho que deve estar perto dos 10 watts mesmo. Tem outros que são mais lentos e um pouco mais baratos. Mas, sinceramente, vai pagar R$ 20,00 pra ter um negócio que não funciona direito? Pois é. Agora, o problema todo é o seguinte. Quando a gente usa esse sistema... Gustavo, acho que tu fica aqui, eu vou fazer a volta pelo outro lado, tá? Bom, o enrosco aqui dentro é simples. Ela usa esse cabinho da Baseus. Esse aqui é Baseus, é o Green, é Baseus, né? Pra fazer a conexão com o multimídia e usar o Android Auto do carro dela. Só que, quando tu coloca este aparelhinho aqui, este negocinho, ele tira a porta aqui. Então, tu imagina toda hora tu ficar desconectando isso, não é legal, né? Aí ela me disse, Felipe, acho uma solução, então, pra eu continuar usando o Android Auto com este carregador sem fio, porque ela gostou muito. Ela disse que usa todo dia de noite pra carregar, então tá muito bom isso aqui. E ela queria saber como fazer isso. A gente testou outros aparelhinhos de streaming box que a gente já comprado. Um da Carlin Kit e dois da Nave Pro e nenhum deles funcionou. Porém, meus amigos, como eu sempre digo, nenhum deles funcionou aqui no Renegade, tá? Esse é o Renegade 2021, o sistema antigo. No sistema novo, funcionou. Mas aí que tá a parte legal da Nave Pro. Eu sempre digo que a melhor coisa que eles fazem é te dar a garantia aqui no Brasil, te dar o suporte necessário. Enquanto os chineses tu não consegue explicar, eles não têm acesso ao carro e tal, a Nave Pro simplesmente me disse o seguinte, Felipe, nós vamos resolver. E foram lá e trocaram o aparelho e mandaram um que funciona no Renegade. Agora eu vou mostrar pra vocês, esse aqui é um streaming box, a Nave Pro também. É um quad-core, vem com o cabinho, com adaptadores e tudo mais, né? Vem com adaptador, inclusive pra porta USB-C, caso o teu carro seja com USB-C. Esse aqui não é, esse aqui é um USB-A, a grande aquela, né? Mas no Commander, por exemplo, que usa USB-C, eu teria que usar esse adaptadorzinho, que já vem junto com o kit. Então, simplesmente vou conectar o cabo dele aqui, conectar nesta porta pra vocês verem, mas eu vou mostrar depois que tem uma coisa mais legal ainda. E vou ligar o carro pra gente ver se realmente vai funcionar ou não. Olha aí, meus amigos, conectou. Eu falei que a Nave Pro tem a solução necessária pro teu carro, e graças ao suporte deles, que é maravilhoso, tudo tá dando certo aqui com a gente. Então, isso aqui é o legal da Nave Pro, é que realmente quando tu precisa, eles estão lá pra te ajudar. Eu já tinha testado antes, obviamente, né? Pra mostrar pra vocês. Tu pode instalar os aplicativos que tu quiser. Aqui já veio de fábrica com YouTube e Netflix, mas ele vem com mais coisas também, né? Com aquelas funções todas que tu já imagina, por exemplo, até o Disney Plus. Claro que tem que ter cadastro, né? Tu não vai conseguir usar sem o cadastro do Disney Plus. E tu tem que usar também um Wi-Fi, um roteador do teu celular, ou botar o cartão SIM direto aqui no aparelhinho. Significa que se tu quiser manter a internet do teu celular separada da internet do carro, tranquilo, o teu Streaming Box faz isso. E ele ainda, como ele não tem Android Auto Apple CarPlay sem fio nesse carro, ele transforma em sem fio, né? Exatamente isso. Então, esse foi o grande motivo pelo qual a Gabi me pediu pra gente conectar aqui, né? Pra achar uma solução. E esse Streaming Box foi a solução ideal. Aí eu conecto, eu aperto aqui no botão do Android Auto, ó. E ele já vai conectar automaticamente no celular aqui. Enfim, meus amigos. Tá aí funcionando o Android Auto sem fio no celular da minha esposa através do Streaming Box da Navi Pro. Ou seja, agora ela pode manter o celular na bolsa, ela entrou no carro, ela só precisa selecionar ali a opção do Android Auto e já conecta sozinha. Tá aí agora, como é que ela carrega o celular? Pois é. Aí eu perguntei pra ela, tá? Mas se tu precisar carregar, esse celular aqui tem carregamento ultra rápido, tá? Então ele carrega em 40 minutos a bateria de 5.000 mAh. O que significa que vai durar quase dois dias. Mas se tu precisar carregar, a gente tem aquela solução que a gente já mostrou aqui no canal. Um carregadorzinho, que é tipo um pad, né? Que tu coloca no carro. E, neste caso aqui, eu posso colocar ele nesse cantinho. Olha só que perfeito que ele fica. E eu posso usar esta porta aqui, onde está ligado o Streaming Box. Eu só não vou desligar ela agora pra não derrubar. Ou eu posso ligar na porta traseira. No caso, o que eu quero fazer aqui é uma coisa mais legal. Eu vou ligar aqui só pra mostrar pra vocês, tá? Que funciona aquele negocinho. Então, liguei o carregador. Vou colocar o telefone dela aqui. Esse aqui ficou meio grande. Não ficou bom essa posição. Vai ter que trocar de lugar. Vai ter que ser aqui. E começou a carregar. Funciona e funciona muito bem. Vou colocar aqui pra eles verem melhor. Vou enxergar direitinho. Pronto. Tá carregando. Neste caso aqui, como o celular da minha esposa é muito grande, não ficou bom na posição que eu queria colocar aqui, né? Aqui embaixo. Mas aí é um problema do celular, que ele realmente ficou maior. O padzinho, esse carregador por indução, deu certinho. E esta coisinha aqui atrás, essa coisa extremamente simples, também é algo que faz toda a diferença. Eu gostei bastante desse negócio. Ou seja, a gente transformou um celular que não tem carregamento por indução com, colocando agora carregamento por indução nele. Nós transformamos mais do que isso, né? E transformamos o carro que não tem Android Auto sem fio, num carro com Android Auto sem fio. E com a opção de assistir Netflix, o YouTube, Disney Plus e o que mais tu quiser, porque tu pode instalar os aplicativos neste Streaming Box, que tem capacidade de 64GB de memória. É um quad-core, ele é um pouquinho mais lento. Eu recomendo que tu teste um octa-core, mas infelizmente aquele octa-core que a gente tinha aqui não funcionou no carro. Então, de novo, né? A garantia e o suporte da nave Pro fizeram toda a diferença nesse sentido. Por isso que eu gosto de recomendar essa empresa. Quando precisa, eles estão lá para te ajudar, estão lá para te auxiliar. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa, porque tu não fica com aquele receio de comprar errado. Se der errado, eles resolvem aqui no Brasil. Isso é o mais legal. No meu caso, no meu carro, por exemplo, poderia colocar o Streaming Box aqui dentro. Isso. O meu carro tem aqui dentro. Mas é exatamente isso que eu vou fazer. Eu só vou desconectar agora, ele vai desconectar infelizmente. Mas neste aqui também dá para fazer isso, Gustavo. Ah, também tem aqui. Olha só a quantidade de tralha que tem aqui, né? Então, tu conecta nesta porta. Não tem uma porta aqui dentro, mas tu conecta na porta de trás. E ele já tem o rebaixo aqui para passar o fio, ó. Pera aí que o burro aqui tem que aprender a botar na porta. Mas aí essa porta tem conexão com o multimídia? Ó, essa porta tem conexão com o multimídia. Então, eu largo aqui. Deixo ele aqui dentro, junto com o resto das tralhas. Deixo o fiozinho para lá. E está tudo certo. Quando ela entrar no carro de novo, ele já conecta automaticamente. Ah, ótimo. E aí o carregador ali fica ali. E o carregador tu coloca em uma posição que tu goste. Eu gostei dessa posição aqui. Só que aqui a gente viu que não ficou tão interessante por causa do celular, né? Vê se o meu cabe ali, o meu menorzinho. Vamos botar o teu. É, essa peça. Na verdade não é essa. Mas deu, está carregando. Está carregando, está carregando. Mas essa posição do Renegade aqui não é dos melhores, não. Tanto que no novo eles colocaram realmente o carregador aqui, né? Neste local. Isso. Está carregando. Enfim. Está aí. Funciona. Solução simples. Relativamente barata. E de novo, né? Sem medo de errar. Gosto bastante. E se tu quiser colocar uma multimídia atualizada no teu carro, também tem todas as opções lá. Está na dúvida qual é o carro, a multimídia certa e tal. Eu vou deixar o link da multimídia principal. Depois vocês entram em contrato com a própria Nave Pro e eles definem a moldura e os cabos que precisam do teu carro. Eles mandam o link para te comprar e não errar. Isso aí. Valeu? Valeu, galera. Valeu, galera. Tchau, tchau.